Fala galera, beleza? O que que fala é o vídeo tão muito novo. E eu ainda vou deixar meu Instagram aqui embaixo, galera. Mete bastante like nesse vídeo, galera. Tá muito frio aqui fora. E aí, eu tô... Eu só saí aqui fora pra gravar pra vocês, beleza? Então deixa bastante like aí, na moral, compartilha esse vídeo aí. Já vou deixar meu Instagram aqui. E eu vou virar a imagem aqui pra vocês agora. Pena que não dá pra vocês ver... A fumaça saindo da minha boca. Vocês viram tanto de frio que tá aqui. E eu vou mostrar a neve. Mas deixa eu explicar aqui rapidinho. Não é a primeira vez que eu tô vendo, tá? Porque eu tinha filmado já a primeira vez fazendo. Só que, infelizmente, os sons aqui... Os que tão mais tempo aqui sabem que eu tô... Sem câmera e sem computador pra editar vídeos, né? Então eu tô fazendo tudo pelo celular. Então eu vou apagando. Infelizmente eu apaguei sem querer antes de postar. E ainda apaguei na lixeira. Então não é a primeira vez. Mas o título vai continuar como se fosse a primeira vez. Mas já tô explicando aqui pra vocês. Porque vocês sabem. Eu sou sincero. Eu falo é tudo, Mia. Vou virar a câmera aqui pra vocês então, galera. Olha isso. Olha isso. Não é brincadeira não. E tá nevando ainda, gente. Não sei se vai dar pra vocês ver. Deixa eu focar algo escuro aqui pra vocês verem. Que tá caindo neve ainda. Tá vendo? Ó. É brinquedo não. Vou lá fora agora. Eu vou lá fora. Olha o outro carro lá. Vai lá fora. Ó. Escorrega, tá, gente? Eu já bati o cabelão na van. Porque o meu... A sola... Eu tava usando o tênis. A sola do tênis... É... A neve garra, entendeu? Aí, ó. Escorrega. Ó pra você ver. Nossa, eu vim com uma calça fina, velho. Só pra fazer esse vídeo pra vocês. É que a alta não tá afundando. Ó. Ó. Ih. Calma aí no celular. Vamos olhar. Ó. Ó aqui pra você ver a diferença. Ó. Vou pisar aqui. Tá doido. O que é isso? Foi uma caminhão netona que saiu aqui. Marram. Cê é louco. Ó o carro descendo ali. Nossa, eu tô mole Meu celular todo só pra fazer esse vídeo pra vocês Você tá doido Aí passam uns carros rapando neve Tacando sal Olha o Delo ali, ó Vai sumir na neve aí, papai Daqui a pouco Olha pra você ver diferente Onde que a caminhonete passou Onde que a caminhonete passou Você é louco, velho É Aí um carro rapando neve, ó Só pro dele, né Ah, sim Primeira vez que eu vejo um jeepzinho É sempre aquelas caminhonetanas grandonas E... Podia mesmo Ah, aquele lá também deve ser só pra comércio, né Nossa Nossa, até derrapou Então galera Mostrei lá pra vocês Não vou ficar muito, não vou fazer um vídeo grande Mas voltei aqui só pra avisar que eu tenho uma novidade Já vou contar Eu já tava um tempão querendo contar Só que eu tava querendo deixar tudo no jeito Quando vocês viram Quando vocês viram E falam Não, Vitão Mas eu vou contar Eu comprei um carro, gente Em menos de um mês Isso aqui é só pra quem vê o vídeo todo Entendeu? Vê o todo Talvez eu deixe no título lá Mas... É mais pra quem vê o vídeo todo Que acompanha a mesa Comprei Mas não vou falar a marca Não vou falar o nome do carro Porque... Eu tava esperando ajeitar tudo Porque aqui emplacamento Tem que pagar emplacamento Seguro Aqui é obrigatório Entendeu? Então eu tava resolvendo essas paradas tudo Por isso que eu comprei o carro Mas... Ainda não tô usando Entendeu? Então... Já tô contando essa novidade pra vocês E quem vê o vídeo todo Já tá sabendo Já tá ligado Que em breve O Vitão vai tá postando O vídeo do carro dele aqui Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Galera Foi mal ter ficado pouco Tá muito frio Entendeu? E eu não quero ficar no quentinho, né pai? E eu... Fui! Não esquece de deixar o like, hein?